O comércio já está aquecido e abastecido nas lojas de brinquedos para o dia das crianças. As novidades não param de chegar às prateleiras. Os eletrônicos são os mais desejados pela garotada. E claro, tecnologia como celulares e tablets. Segundo essa gerente de loja, apesar das novidades, os brinquedos tradicionais continuam sendo os que mais saem nesta época do ano. Os pais procuram muito brinquedo didático, estão vindo procurar muito livrinho, livrinho de banho, livrinho infantil. Não deixe procurar o tablet que a gente vai ter também, mas ele mais voltado com coisas que interajam mais. E assim, acho que vai tudo da questão da idade. Porque uma criança maior não vai mais querer um brinquedo tradicional, mas a procura ainda é grande pelo brinquedo tradicional, pelo bloco de montar, pelo brinquedo de empurrar. Acho que os pais estão começando a querer despertar esse lado mais infantil nas crianças. Independente de ser mais simples ou sofisticado, quem vai colocar a mão no bolso já está pensando mesmo é no valor a ser investido. Afinal, as compras não são somente para os filhos, mas também aos sobrinhos, afiliados e até ações solidárias. Por esse motivo que eu tenho feito umas pesquisas, né, para não sair fora do orçamento o mês, né, comprar os presentes para as crianças, sobrinhas, afiliados. Outro brinquedo bem mais de conta e que está super na moda com os pequenos é o slime. Ele estica, ele faz um monte de bobo pops e tudo mais. É divertido, brincar? Sim. Ele estica, faz bobo pop e faz click e é bom. Está na moda, né? Todas as suas coleguinhas têm? Sim. Então tem que ter também, né? Sim. Mas não tem segredo, para chamar a atenção do cliente, nada que uma bela vitrine com os melhores brinquedos do momento e as facilidades para o pagamento. Eu acho que isso, ele resulta também em resultados positivos para o comércio, né, porque são ações que chamam a atenção dos pais, chamam a atenção de todos para ter uma perspectiva interessante no dia das crianças. Amém! Amém!